Padre Clemente, seminaristas, consagrados, consagradas, irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui, você rezando conosco de casa, pelo Facebook, pelo Youtube e também pelas ondas da Rádio Colmeia. Nos reunimos no Espírito de Fé para celebrarmos esse dia tremendo da nossa vida de igreja. Um dia em que nós vislumbramos, nos reunimos marcados pela fé para contemplar o grande mistério da entrega que o Senhor faz de si mesmo, que já começou ontem, a celebração do Lava Pés, dando-se em serviço, sacramento da Eucaristia, dom do amor. Começamos ontem, mas completa-se hoje essa entrega bonita em dois momentos. E que entrega, que entrega esplendorosa do nosso Senhor, aquele que é a palavra do Senhor, feita carne e encarnada entre nós. O Filho de Deus, assumindo toda a nossa condição, menos o pecado, nós o vemos num dia como hoje, tão marcado, tão flagelado. E nós vemos aí o preço daquele sim que ele deu, o preço da encarnação. Aplacou toda a nossa miséria, toda a nossa fraqueza. Por isso que quando o autor sagrado menciona esses traços fortes, não tínhamos coragem de olhar para ele. É porque o negócio é horrível, é feio. Ali está estampado o preço, o como é deplorável o distanciamento de Deus, o afastamento de Deus. Quando nós o contemplamos flagelado na cruz, nós vemos o quanto isso... Ali está o preço, a marca da nossa desobediência, do nosso pecado, das nossas escolhas tortas. Porque ele assumiu sobre si, toda essa realidade. Assumiu para apagá-la. E portanto, nele nós temos a possibilidade do retorno, o ingresso bonito a Deus. Aí nós lembramos aquilo que ele mesmo vai nos dizer. Tendo-se aproximado os dias da Páscoa, amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não até a morte, mas amou-os até o ponto mais alto. Amou-os até não ter mais forças. Amou-os até gastar a sua vida. Amou-os até a última circunstância. Amar assim só pode ser obra de Deus. E aí se torna claro aquela expressão que aquele soldado romano experimenta. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente. Esse era verdadeiramente a palavra que nós esperávamos. A palavra do Pai. Por isso hoje, tradicionalmente, nós lembramos as palavras, as sete palavras do Senhor. Ele é a palavra de Deus. A sua vida toda foi uma manifestação dessa palavra. Foi um tornar conhecida a palavra de Deus entre nós. E no evento derradeiro de sua entrega, também foi palavra. Por isso a igreja nos ensina, nos convida a relembrar essas sete palavras. Ainda, como podemos dizer assim, fez um resumo de sua vida. Por isso ele diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segue dizendo, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Nisso nós vemos todo, de modo muito resumido, muito sintético, a vida de Jesus. Qual foi o objetivo de ele vir entre nós? Ser um verdadeiro orante. Toda a vida de Jesus foi estar em comunhão com o pai. Foi estar em relação com ele. E ele completou. Realizou esse caminho bonito. Por isso que a leitura que nós ouvíamos diz, ele foi bem sucedido na causa que abraçou. Nós poderíamos dizer, como foi sucedido se foi, teve a sua causa interrompida. Foi massacrado, foi torturado. Mas ele veio para cumprir a vontade do pai. E nisso ele foi exitoso. Foi vitorioso porque se manteve na fidelidade ao pai. A palavra eterna cumpre a sua missão. E na potência do Espírito Santo, continua cumprindo a cada ato celebrativo, a cada memória que fazemos. E nós estamos aqui, contemplando esse grande mistério que pendeu da cruz do Senhor. Nesse dia grande da nossa fé, deixemos-nos iluminar por tão grandes disposições. E que a palavra que ele nos deixou, seja esta a nos conduzir e a nos iluminar nas cruzes que nós passamos no tempo de hoje. Vou levar.